Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos, preparei um vídeo inédito com a moeda inédita, uma moeda lendária de R$ 400. Muitos de vocês nunca assistiram um vídeo dessa moeda de R$ 400 do ano de 1914, por quê? A maioria tem e está acostumado com vídeos e com moedas de R$ 400, essa MCM de 1901 e depois essa de R$ 400 que foi cunhada entre 1918 até o ano de 1935, todas as moedas de cupro-níquel. Então, essa moeda aqui de 1914 é uma moeda lendária, por quê? Ela é o elo perdido entre essa moeda de 1901 e essa moeda de, foi cunhada a partir do ano de 1918. Todas as moedas de cupro-níquel, todas do mesmo tamanho e peso, agora vou mostrar na parte de trás também dessas moedas que é muito parecido. Viu como dá para confundir essas moedas se não tiver as três moedas juntas? Deixa eu pegar essa, uma aqui melhor, peraí, isso aqui é de 2019, ela está em melhores condições. Então, olha só, está em melhores condições. Então, essa aqui é quase uma soberba, está perfeita, essa aqui é soberba, essa aqui também é soberba, essa moeda também, né? Então, moedas antigas, mas em perfeito estado de conservação. Então, é uma moeda que confunde. Por que essa moeda aqui é uma moeda lendária? Vou explicar por que, vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedas e quanto ela vale. Muita gente vai falar assim, ah, essa moeda aí não circulou, essa é moeda de ensaio, essa aí ninguém tem. Então, vamos lá. Então, está aqui, figura feminina, constituição na mão, moeda 400 réis, república dos Estados Unidos do Brasil, tá? Aqui um feixe de varas, aqui está as armas da república, ano 1914, Brasil com Z. Por que é uma moeda lendária? Você tem essa moeda? Duvido. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm essa moeda, mas vou pedir a todos vocês, peguem esse vídeo, marca, compartilha com o máximo de pessoas. Porque eu, quando estava começando o canal lá em Minas Gerais, não me dizia loja, nenhum local, eu não conhecia totalmente tudo sobre moedas. Também, eu até hoje não conheço tudo sobre moedas, mas eu já conheço bastante, pesquisei muito, estudo muito sobre moedas. Então, eu vi uma senhora vendendo numa loja uma moeda dessa. E o amigo lá que comprou a moeda, ele simplesmente comprou ela pelo valor da moeda MCMI. A senhora não tinha conhecimento, né? E foi uma presa fácil. E eu olhei para aquela moeda e falei assim, ué, nunca vi uma moeda de 400 réis dessa aí. Igual vocês também que estão assistindo esse vídeo, também nunca devem ter visto. Essa moeda nunca devem ter visto vídeo, porque, acho que pouquíssimas pessoas, até mesmo o nome de Marta tem conhecimento dessa moeda. E a gente vai mostrar no catálogo. A maioria dos catálogos nem mostra essa moeda aqui, só o, deixa eu ver, o Vieira mostra. O amigo não mostra, os outros não mostram, o Rodrigo Maldonado também mostra. Eu vou mostrar no catálogo, Vieira, quando estava nessa moeda, e eu vou mostrar no Rodrigo Maldonado a explicação dessa moeda. Não, eu digo, mas também não mostra essa moeda. Ela começa de 1942 para cá. Aí eu vou pedir aqui a todos vocês, não deixem de dar aquele like, aquele joinha, isso é muito importante aí para o canal. Compartilhe aí com o máximo de pessoas. Não perca as playlists e fica também o convite para me seguir através de todas as redes sociais. Boeda Bordo Liso, tá? Eu mostrei para vocês, tá aqui. Então eu vou botar ela aqui. Vou pegar o catálogo, Vieira, para mostrar quanto ela está valendo hoje. Catálogo Vieira, ó. 20 de São 2024. Então mostra ela aqui, ó. Moeda de cupro-níquel. E aqui o valor. Ela tem esse negócio de pescoço curto e pescoço comprido. Eu vou mostrar para vocês, tá? Ela vale em média soberba. Pescoço curto, 2.200, 3.500. Eu vi o homem lá, até hoje eu me lembro. Acho que foi 40 reais para a senhora lá. E esse aqui vale 2.800. Até 4.000 reais. Imagine você também tendo uma moeda dessa, sem conhecimento, e foi a alguma loja, alguma banca, alguém te oferecer 40, 50 reais numa moeda dessa. Quanto que você perderia de dinheiro aqui por falta de conhecimento. Agora, se você tem uma moeda dessa, não vai levar em banca, nem em barraca, vai levar em lugar nenhum. Você tem que postar nas redes sociais. Buscar o verdadeiro colecionador. Não aquele atravessador que quer comprar de você para ganhar dinheiro em cima de você. Certo? Coloca, faz um vídeo, posta no OLX. Ó, Mercado Livre. Mercado Livre, os grandes colecionantes ficam de olho no Mercado Livre. Certo? Então, a moeda dessa aqui, ó, é uma preciosidade. Não se vende assim em qualquer lugar. Então, esse negócio de moeda pescoço curto, pescoço comprido, sei que não vai interessar muito, mas está aqui, ó, a distância aqui, ó. Daqui para a base do vestido. Tá? O pescoço aqui é... Existe uma distância maior. Uma distância menor e outra distância menor. Infelizmente, a minha distância é menor. Então, a minha é do pescoço curto. Pescoço curto. Certo? Eu vou explicar a quantidade de tiragem dessas moedas. Então, aqui, ó. Então, não foi moeda de ensaio, que não existe moeda de ensaio com essa quantidade de tiragem. De 645.750 unidades. Produzidas em 1914. Porque aquela outra moeda de 1901, o MC1000, já estava muito desgastadas. Então, fizeram essa aqui, depois já houve ordem para recolher. E muita gente, na época, ela chegou a entrar em circulação, mas ordem para recolher, você devolveria? Devolveria? Claro que não. Mas todo mundo segurou essas moedinhas. Muita gente segurou essas moedinhas aí. Tá? E depois colocaram elas para circular em 1918. Pouco antes da outra. Também. Aqui, ó. Muitos exemplares já examinados. Diversos exemplares. Com nítidos sinais de circulação. Então, essas moedas circularam. Circularam. Sendo aceitos pela população. Antes daquela moeda de 1918. Então, confirmado aqui, 645.750 unidades. Aqui, mais uma vez. O valor entre 2.200, 3.500 e o pescoço cumprido, 2.800, 4.000 reais. Então, tá aí a lendária moeda de 1914, de 400 réis. É a moeda mais rara de 400 réis de cupro níquel. Não é a de mais baixa tiragem de cupro níquel. Não, essa é a de mais baixa tiragem de cupro níquel. Eu vou falar a mais baixa tiragem do século XX, mas em 1900, em 1900, teve a moedinha de 400 réis dos 400 anos descobrindo o Brasil. Teve 55 mil peças. Outra moeda praticamente desconhecida. Não é lendária, mas é a moeda desconhecida. Eu vou mostrar para vocês aí nos próximos vídeos. Obrigado a todos aí pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tá aí, moedinha de 400 réis, 1914. Quanto vale essa moeda de 400 réis? Mas a gente pergunta aqui. Você sabe por que muita gente começou no início e pulou agora para o final e não viu os valores. Aí tem que voltar mais um pouquinho para ver os valores. Depois fica perguntando. Aí como eu já respondi, mostrei tudo no vídeo, não tem direito à resposta.